E agora na sequência do nosso supercast de hoje, vem aí o grande ídolo norte-americano, o verdadeiro patriota, aí está Lex Lugar, o caminho das estrelas, o verdadeiro ídolo da torcida americana, é um patriota, um fisiculturista, um jogador de futebol americano e que tem um grande carisma, que luta com as flores do seu país, claro que aí ele tem a galera toda do lado dele, você viu o Rei Ruto, que é o seu adversário, supercast é na manchete, a grande jogada. GH Doce, traz seus cabelos de volta, ligue já, 011-287-5000. Aí está Bob Léo, o grande ídolo da torcida americana. Realmente foi muito aplaudido, agora vamos ver o que ele vai fazer lá em cima do ringue, né Vandade, de repente dá uma zebra, e como é que faz? Bem? Vamos ver que realmente ele é bom mesmo. Carinho ele teve, aplausos ele teve, agora vamos ver se ele vai lutar direitinho e se consegue a vitória, pois é, está aí portanto o Hudson, aí Hudson, olha só a Klobany, prende bem, ele tem muita força, muito estilo, Lex Lugar, usa a corda e olha a Klobany, vai para cima para o cotovelo de terra, fica a torcida rindo a toa, claro, todo mundo do lado dele, mas não provou nada ainda, vai lá, velho, é um lutador extremamente forte, repare que ele vai ali para o clipe, e aí leva de novo, usa as cordas, ele sabe fazer isso muito bem, aí prende e vira no chicote, outra vez, e agora ele faz um slam, jogando o aniversário no tablado, ele sai correndo de dedo. E o grito, o senhor vai ganhar no grito agora? Olha, 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 correu de dedo, sujou o dedo, que isso? Vai ganhar no grito agora? A galera aqui, na traição, na traição. Mas ele empurrou o juiz também, o juiz é intocável, fala lá, velho. Pois é, o juiz estava na frente, ele na traição chegou e bateu, não pode, olha, olha, está na corda também, aí está com a mão nas cordas, não pode ser atacado, mas não pode ser atacado nas cordas, aí para os dois, não é só para ele, é pouco para ele, é pouco para ele, Lex Lugar está ali, ele assimila o golpe, ele é muito forte, veja aí que tem que que tem que ser atacado, olha, passa, acropela, deixa o braço do tango e o Rutschor. Deixa aí agora, empinou, pesa a roda gigante, beleza, beleza. A galera de pé, a galera de pé, gritando, pedindo mais, desculpa o pescamento de Lex Lugar, está aí Lex Lugar, pesou o trisor, a trança, repare só, vai fazer de novo, mas agora cruzeta lá em cima, olha só o garotinho com a bandeira dos Estados Unidos, supercast 97, a grande jogada. GH 12, traz seus cabelos de volta, ligue já, 011-287-5000. O Tengueré-Gueré, uma vitória limpa de Lex Lugar, muito fácil, muito fácil. Aí está o grande ídolo norte-americano, Lex Lugar, com a vitória incrível, sem contestação. E faz a festa junto com seu povo. Aí está Lex Lugar, ainda colaborando a essa vitória aqui no nosso supercast, as estrelas brilham, na vitória de Lex Lugar. E faz a festa junto com seu povo.